Eu venho vindo de tão longe Eu venho vindo da fronteira Vim pra dançar este shopping Com a morena mais fácil Morena dos olhos ver Vem aqui não seja ingrata Teu olhar me faz sofrer Teu desejo me maltrata Morena dos olhos ver Tô rostinho encantador Que morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são seus olhos Que tanto me faz penar Esses teus olhinhos ver Tu me faz um sonhador É o verde da esperança De ganhar o teu amor Morena minha morena Quando o baile terminar Tu irá junto comigo Pra sempre eu quero te amar Um chote moça Alegria Quem está aqui nesta sala Vai dançar até o anoitecer Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não me entendia de amor Quem parte segue chorando Quem fica morre de dor E aí E aí